E o incrível sorteio mensal do mês de agosto conta com uma AK-47 Fire Serpent Minimal Air com 4 adesivos da nave dourado, uma Glock Emerald e mais 10 facas Gama Adopter, incluindo Butterfly, M9, Karambit, Bayonet e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 65 mil. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Estamos aqui na conta do Gaeski, que ganhou o último sorteio dos bits que teve. E vamos depositar aqui para ele usando o cupom SONHO, que dá 40% de bônus, sem doleta. Inclusive o Gaeski, que acabou de fazer um profit aqui, ganhou um sticker Crown Foyle com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiros, velho. Depois ele meteu o lucro, né? Depois ele meteu o lucro, tentou aqui 15 dólar numa vice e tal, mas o lucro dele foi monstruoso. Olha só, 7,50. Olha só, ele tentou aqui, com 7,50 ele ganhou 124. Aí depois ele foi aqui, foi aqui, não deu certo. Aí depois ele começou o Crown Foyle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tiros, pá, 15 dólar, pegou 800. Aí aqui ele meteu o louco aqui para tentar a glória, acabou que não veio, mas saiu na gude de qualquer jeito. E virou o seu top drop, hein, Gaeski? Vamos lá, Gaeski, o que você quer que eu faça aqui com esse 100 dólar? Você já está no profit infinito? O que você falar aí não faz. Gaeskizão, não vai vir aqui, não vai querer alguma parada na casa dos 150 dólar, que já está legal, né, mano? Gaeski, tu é o rei da P90, eu vou ganhar para tu uma P90 Emerald Dragon. Tu é o rei da P90 mesmo, com 5 dólar e pega ela, hein? Quase. E o beijinho que está indo para o Albilau, você viu? Parece que é fake news. Mano, hoje como o Gaeski já está forradudo mesmo, eu vou tentar essa P90 naquele jeitão, velho. Ele já ganhou a faquinha de 1300 de brinde que a gente mandou para ele, por ele ter pego o Crown Foil. Eu vou tentar essa P90, velho. É, eu fiz um desafio. Primeiro que ganhasse o Crown Foil, eu ia mandar uma faca de 1300 pontos. Ele ganhou. Vamos tentar aqui, velho. 2.37. Por 40 dólar, será que vai pagar essa P90, mano? É, fodeu. Ah, não tem. Não tem, Gaeski Zudo. Mano, deixa eu ver o negócio. Nossa. 9,9,3. Coisa boa. Gaeski, o que você está querendo? Pega a onça pintuda. A onça pintuda. Vou botar na mão do Gaeski a pintuda, velho. O que for mais fácil para vender. Pô, pior que o mais fácil para vender aqui, eu acho que é uma M4 Azimov, né, velho? É, M4 Azimov é top. Aí, guys, depositamos 100 dólares aqui na conta do Gaeski. Ganhamos 135. Ainda tem 10. Tranquilão, velho. O Gaeski que já tinha ganho um adesivo Crown Foil de 800 dólares, já está até no inventário dele aqui, com 15 dólares. Ele deu um tiro de 15 dólares e pegou o Crown Foil, que vale 5 mil reais. Praticamente, a tendência do Crown Foil é só valorizar. E eu criei um desafio aqui na live, que era, o primeiro que pegar o Crown Foil vai ganhar a faquinha. Em 2 minutos o Gaeski ganhou. E eu mandei a faquinha para ele, que é a Ursos de 1.375. Salve, Saulinho. Peguei 200 reais emprestado com minha namorada e tirei 350 no quanto de profite eu fiz. Isso mesmo, 350, 100% de lucro, cada um com seus problemas. Chama no profite. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Cada um com seus problemas. Ai, meu Deus do céu. Só 6 mil. Mano, agora você pega essa grana, vende, né? Vende, paga os 200 reais que você pegou emprestado e o resto é seu, né? É o justo, né, clã? É o justo. Tem os juros? Ou então você fala assim, pô, vou te levar para jantar. Aí tu vai e gasta o dinheiro inteiro nesse jantar romântico. Pronto, tá pago os 200, velho. Opa, chegou aqui a M4 Asimov, clã. Aí, guys, que já dá para você colar o crown foil que tu ganhou nessa M4, ó. Caralho, ela veio StatTrek. Veio veterana de guerra StatTrek com 4 adesivos da Vitality Holográfico. É, o último tiro, você tá dando sorte, hein? Aí, guys, que M4 A4 Asimov, 824 reais, 165 dólares. E a gente depositou 100, 65 dólares na faixa. Chamando profite. Parabéns, guys, que hoje foi essa USP de 613 reais. Ele fez um depósito de 65. Esse crown foil de 5 mil, ele fez um depósito de 100 dólares e pegou. De brinde, por ele ter concluído o desafio que eu fiz, que era de ganhar o crown foil, ele ganhou essa Ursus de 1.300. E agora ele ganhou o sorteio dos beats aqui da live. Eu depositei 100 dólares para ele, veio mais 824. Ainda tem derdol aqui na conta. Existe um mundo da gente abrir, tipo, 10 caixas dessas e vir uma luva para o GAS? Não, impossível. Aqui é impossível. Ai, não veio, não veio, não veio. Ó, mas ainda tem 4 doll, ainda para abrir mais 4. Eu estou falando um pouco baixo, porque eu estou no Airbnb, já são 11 e 23. Então já está meio tarde, né? É, agora a gente abre mais um aqui no modo rápido. É, não veio a luva. Opa, retorno no tempo. Tem outro retorno no tempo? Retorno no tempo. É, não veio, não veio. CSGO.net, cupom sonho. Parabéns, Gaesk. Forrou, no dia de hoje saiu, deixa eu ver quanto que ele saiu no final das contas. Ele depositou 165 dólares, claro, do dinheiro dele. Eu depositei mais 100. Mas vamos considerar só o dinheiro que ele gastou, foi 165 dólares. E ele saiu no final das contas com 613, 1.375, 4.720, 824. O Gaesk depositou 165 dólares e saiu com 1.510 dólares no final da live. No final do conteudinho aqui, melhor dizendo. E tem mais, né? O Gaesk vai poder participar também dos sorteios, né? Sorteio mensal, para quem usa o cupom sonho, que vocês já estão ligados, né? Não precisa nem falar muito sobre. Os dois sorteios diários de hoje, da Shadow Daggers Fade. E mais a Classic Crimson Web, que é o sorteio diário. E ainda tem a chance de ganhar mais coisa ainda. CSGO.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Esqueça tudo. E aí